Gente, ontem aconteceu uma reunião na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas para tratar a respeito de estabelecimentos na circular da Lagoa Maior. Um grupo de empresários de Três Lagoas, eles querem incentivos fiscais para poder instalar alguns empreendimentos, na verdade, para poder ter alguns estabelecimentos ali no entorno da Lagoa Maior. Para a gente entender um pouquinho melhor a respeito desse projeto, dessa ideia que visa fomentar o turismo na região da Lagoa Maior, a gente conversa agora ao vivo com o advogado doutor André Milton, ele que é integrante do Integra Costa Leste e também advogado da Brasel aqui de Três Lagoas e dá mais detalhes para a gente. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Tudo jovem? É um prazer estar aqui trazendo um pouquinho dessa ideia que foi trazida para a Câmara Municipal ontem. É uma ideia, na verdade, que nasceu de uma detecção de que os pontos turísticos de Três Lagoas eles são escassos. E aí o principal ponto que o pessoal talvez gostaria de ter alguma coisa, segundo uma pesquisa que a Brasel fez, é a Lagoa. Então a ideia é fomentar um projeto inicial dentro da Lagoa. E como que funcionaria na prática, doutor, esse projeto? Bom, a ideia é trazer o que a gente chama de Parklet. O que é isso? É uma extensão, uma autorização da utilização da frente do estabelecimento no leito carroçável, que a gente chama, para que ele possa fazer um espaço bonito, agradável, autorizado pela Prefeitura, para que as pessoas possam sentar. Então é um lugar onde ele apresenta um projeto para a Prefeitura e ele pode colocar mesas, deck. É um negócio muito bacana que nasceu na Europa. São Paulo tem utilizado bastante. É um projeto piloto, na proposta apresentada pela Brasel, junto com as outras entidades, para que ele possa utilizar e tornar, talvez, a Lagoa uma orla gastronômica, um espaço... Queria um corredor gastronômico. Exatamente. Então é incentivar estabelecimentos para que vá para a Lagoa, até porque, o que a gente imagina, a Brasel tem uma preocupação grande em fomentar o turismo, porque, como a gente sabe, os benefícios fiscais estão cada vez mais complicados, então, Três Aguas tem a sua vocação para a celulose, para a madeira, quiçá para o fertilizante daqui a um tempo, mas a gente precisa investir no turismo. Nós estamos vendo Andradina se movimentar, chegada de um parque aquático, então a gente precisa ter algo diferente. É uma indústria que emprega muito, então, principalmente no ramo alimentício. Então, é fazer algo diferente e um projeto piloto de bastante peso. Pois é, doutor, isso é o que a gente sempre fala. Apesar de todo o potencial turístico que Três Lagos tem, é uma cidade cercada por rios, enfim, tem suas belezas naturais, a Lagoa é considerada um ponto turístico, é um cartão postal da cidade, e muitas pessoas comentam, né? Por que ali no entorno não tem empreendimentos que chame a atenção, que atraia pessoas ali no seu entorno? A gente sabe que é muito carente ainda desse tipo de empreendimento ali no entorno. A ideia, então, seria isso. Mas, para isso, os empresários solicitam alguns incentivos também? É, porque eu preciso... É um ramo que sofreu muito com a pandemia, é um ramo que tem uma margem de lucro muito apertada, vários hoje estão empatando até no vermelho. Então, para que eu possa levar esse empresário para lá, e a ideia dessa faixa é que ele faça o próprio investimento, o estabelecimento que vai manter isso, ele vai investir e manter, o interessante é que eu dê alguns incentivos para que ele vá para lá. Um deles é 50% de isenção no IPTU e também na taxa de alvará durante determinado período. Então, essa foi a proposta que foi desenhada, projeto de lei e um decreto, né? Pela Brasel, também com o apoio das entidades que tiveram, a aliança das entidades que tiveram na Câmara. Então, essa é a ideia, levar para a Lagoa. O turista, seja o turista de negócios, seja aquele que vem a Três Lagoas, né? Ele procura, não tem como, está no nome da cidade, ele vai para a Lagoa e ele procura alguma coisa lá. E hoje quase não acha, né, Doutor? Exatamente. Ele fala, poxa, mas linda a Lagoa, mas falta algo mais, né? Esse algo mais que a Brasel pretende levar para a Lagoa como algo bem diferente, algo moderno, algo que vai embelezar o local. É um projeto piloto que pode se estender, se for bem sucedido, se a prefeitura entender que funcionou bem e os empresários também para outros pontos da cidade. Doutor, mas e aí o empresário, o empreendedor do centro da cidade ou de outro bairro pode questionar o porquê de incentivos para eles e eu não tenho incentivo? A legislação permite isso, conceder incentivo para alguns e para outros não? Eu teria que fazer uma adequação na legislação para que isso fosse feito, né? Como é um projeto piloto, a ideia é começar pela Lagoa, né? Mas a ideia da Brasel é que isso se estenda, sim, para outras avenidas, outros pontos da cidade, como São Paulo fez também, né? Começou por uma, duas, três avenidas, depois foi para os jardins, foi para perto da Avenida Paulista, então funcionou muito bem, hoje em São Paulo existe até um site só para você analisar pontos e ver onde estão localizados os parklets, que a gente chama, né? É um negócio que funcionou muito bem e a gente tem certeza que seria uma ótima ideia para a 3 de agosto. E seria por meio de um decreto? Teria que ter aprovação da Câmara? A própria prefeitura, ela faria esse decreto? Como é a autorização de um leito carroçável, que a gente chama de uma área pública, né? A nossa proposta foi para que esse projeto piloto fosse instituído por lei e em vários pontos a gente também já apresentou um decreto para que seja regulamentado pelo município, ou seja, a forma do estabelecimento pedir, como é que ele vai, os documentos que ele vai apresentar, as medidas, lá dentro o que pode ter e o que não pode ter, isso tudo também apresentamos um decreto, um projeto, né? Uma ideia para que a gente comece a discussão agora com o Poder Público. E onde que seria ali no entorno da Lagoa, doutor? Para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, assistindo, como que seria ali para as pessoas terem uma ideia? Pela nossa proposta é sempre na mesma testada, ou seja, na frente de cada estabelecimento ligado a bares, restaurantes e similares. Então eu tenho um estabelecimento, no limite também dele, é onde eu poderia, na frente do estabelecimento, colocar esses locais. Então essa seria a ideia que é proposta dentro do nosso projeto de lei, obviamente que agora a Câmara abraçando a ideia e o município também, nós vamos discutir se realmente é o melhor. E é interessante, né, doutor, porque eu me recordo que num certo tempo tinha até a ideia de se construir um lanchódromo ali, até o empresário Joaquim Romero tem uma área ali, até ia construir um supermercado, acabou, enfim, não saindo do papel, e até foi discutida essa possibilidade de um lanchódromo, mas a ideia de vocês é muito mais ampla e melhorada, claro, até porque atrairia muito mais empresários, investimentos com maior valor e, consequentemente, também empregos, porque a partir do momento que você tem investimentos, empreendimentos grandes, enfim, que recebe empresários, pessoas que têm poder para gastar, você acaba também gerando mais empregos, né? Imagina, Ana, que tem restaurante que emprega 20, 30, 40 pessoas, é muito mais que muita fábrica pequena ou média até, com os processos cada vez mais automatizados, esse setor emprega muito. E está também, junto a isso, né, nasce uma ideia também da Brasel, de oferecer, a gente está também montando um projeto para que seja estimulado que alguns vazios urbanos e terrenos na Lagoa também tenham incentivos para montar áreas de estacionamento, né? Porque é importante também, né? Quando a gente começa a trazer um movimento maior para a Lagoa, a ciclofaixa que foi feita ali também já acabou com aquele pedaço, então, o parque letivo vai ocupar muito poucas vagas, é uma ou duas na frente de cada um, né? Daqueles que forem fazer, porque nem todos vão poder fazer, mas a gente também vai pensar nisso de estimular que áreas, os vazios urbanos que nós já localizamos e mapeamos na Lagoa possam ter esses benefícios também. Ainda é uma área que dá para ser bem ocupada, circular da Lagoa, doutor? Bem ocupada. Se você mesmo pegar no próprio satélite, no Google Earth, por exemplo, você vai ver que tem muito vazio urbano na Lagoa. Então, tem muita coisa para crescer ali. Agora, obviamente que isso tem que ser bem feito, bem estudado, né? Com certeza a Prefeitura está avaliando isso para que o impacto não seja sentido de forma ruim para todo mundo. Então, é por isso também que a gente entende que oferecendo benefícios para que terrenos que estejam vazios possam ter alguns tipos de isenção e tal, para que eles sejam estimulados a fazer áreas de estacionamento ali, e acho que a gente dá uma outra cara para a Lagoa. E é o que precisa, né, doutor? A gente passa por ali, enfim, com essa cidade a gente vai ver terrenos com mato, né? Terrenos sujos, em frente a um cartão postal tão bonito, precisa ser explorado. Isso vai melhorar a imagem da cidade, certamente vai fomentar a economia, gerar mais empregos, que é tudo isso que a gente precisa nesse momento, após uma pandemia dessa, com tanta gente desempregada, né, doutor? É o que nós precisamos, né? E nós estamos recebendo um presente para a região, que é esse parque aquático, Andradina se movimentando, esse turista que vai vir visitar agora a região, né? O que ele precisa fazer é chegar no aeroporto de Três Agoas, dormir em Três Agoas, ir para a Lagoa, jantar em Três Agoas, visitar o parque, mas conhecer o nosso rio, é isso que a gente tem que estar preparado. Exatamente. A gente fica torcendo para que dê certo tudo isso. Doutor, qual que é o próximo passo? Vocês já têm ideia de como continuar da sequência a esse projeto? O nosso presidente, o Júnior, o Marco Júnior, está bem atento, pensando dia e noite em ideias. Essa é a importância também da representatividade, né? Como que um órgão trabalha pelo seu associado. Então, dia e noite, pensando. Nesse momento agora, é avançar com a ideia para o Executivo, porque isso foi apresentado na Câmara, né? E nós queremos debater, debater o projeto, ver se existem entraves que a gente pode resolver. E aí tem várias outras ideias nascendo aí para que o turismo possa, de vez, aí deslanchar. E essas entidades têm um papel importante, né, doutor? A gente sempre fala, essas entidades representativas que estão sempre discutindo assuntos importantes, né? Para a sociedade, têm um papel importante para o desenvolvimento do turismo. A gente vê, e a Brasel, enfim, o próprio Integra Costa Leste, Associação da Pesca Esportiva, Pessoal se movimentando, se unindo para discutir assuntos importantes de interesse da sociedade. Isso é muito bom, né? É, na verdade, é a sociedade, é a voz da sociedade. E outra, num movimento único, né, que há muito tempo a gente não via, e bem diversificado. Então, nós temos aí o Sindicato Rural, nós temos a Brasel, nós temos o Integra Costa Leste, nós temos a Associação de Pesca, né? Então, Associação Comercial, são vários pontos de vista debatendo o bem da cidade. Então, eu como governante aí, eu ficaria bem feliz, e tenho certeza que o Guerreiro, ele tem essa visão, porque tem ouvido bastante as entidades, isso foi visto no Comitê de Crise, que foi implantado, né? É muito bom você ter o apoio, e você também ter ideias novas vindo para você, para ajudar você a governar, e tocar essa cidade tão bonita. Exatamente. Doutor, muito obrigada pela tua presença, sempre um prazer receber o doutor André Milton, né, que está sempre aqui aos sábados, entrevistando as pessoas, hoje é meu entrevistado. Obrigado, É diferente, viu, Ana? Obrigado, eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigada, doutor. André Milton, a gente conversou, ele que é advogado, né, da Brasel, aqui de Três Lagoas, Associação de Bares e Restaurantes, e também integrante do Integra Costa Leste, essas entidades que estão discutindo aí o turismo, enfim, vários assuntos de relevância para a nossa sociedade, hoje falando desse projeto ali para a circular da Lagoa Maior, que foi apresentado na Câmara de Vereadores.